Rapaz, cadê minha velha de hoje que eu procuro ela? Ah, você tá numa vidinha muito boa, né? Tá aqui balançando, sabe? Ei, tô meio... Ô mãe, tá ficando doida, a senhora tá muito feliz. O que é que tá acontecendo? Essa felicidade toda. Me contem. Ó, e o povo tá gostando dos seus conteúdos aqui no canal, viu? Tá todo mundo assistindo, ó a cara dela. Assista mesmo aí, pronto. Ô mãe, o que foi que a senhora não tava meio triste? A senhora queria tá no Piauí, era? No Piauí? Sim. Por quê? Porque o Periga tá lá? Sim. Eu não? Eu ouvi uma conversa com a senhora que ele ia tá lá e eu disse, mas rapaz... Eles ontem ele me deixando... Ei, mas ele não tá mais no Piauí não, viu? Ele tá onde? Ele tá em Goiás. Ai, como é que tu... Mas fica vigiando ele no Instagram, é? Ô, amor da bexiga, viu? Ô, não. Ô, mãe, esse namoro aí vai dar certo mesmo. Esse romance. O povo tá tudo dizendo aqui nos comentários que a senhora tá iludida por ele. É verdade. Eu já falei que eu não me iludo por ninguém, né? Poxa, e por que o povo tá dizendo que a senhora tá apaixonada? Depois que ele deu aquela piscadinha assim pra mim, ó. Aí tu ficou apaixonada, foi? Foi? Não, não, não sei. Você já deu um cheiro nele? Já, mas eu senti um cheiro de gambá. É o quê? É o quê? Brenda, tu não vai gostar disso aí. É o quê, mãe? Olha. Fui dar um cheiro, um abraço, um tirinho, né? E senti um cheiro de gambá. Não é à toa que eu posso chamar ele com o gambá mesmo. Ô, mãe, vai. Você fica vendo esse vídeo aqui e saber um negócio desse. Vai, bichinha, vai. Se você fazer a posta aí, aí é claro que... Aí não é pra eu postar esse vídeo, não, falando isso, não? Tem que quando ele chegar. Vai ter o quê? Nada, não. Deve chegar lá no meu perfume, boto, coloco nele lá. Aí vai ter que ir na piscina pra tomar um banho de quatro horas. Ô, mãe, o povo tá perguntando se é verdade. Que ele tinha chamado a senhora pra lá pra tomar um vinho e um banho de quatro horas. Verdade. Tomar um vinho, não. Ele chamou pra tomar café. Ele não só gosta de café, tá bem? Hã? Agora é só café, 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 café. Hã? Ele chamou a senhora pra tomar café? Tá. Chamou pra tomar café. Não, você tem a mesma coisa. Agora vai lá e perguntar aí pra você se é mentira. Se é dizer que é mentira, ele é mentiroso. Hã? Porque ele tava lá do lado da piscina e disse, vai lá de noite. Ele disse o quê? Vai lá de noite. Aí fez, deu umas piscadas. Ó pai. Isso é o segredo dele. Ó pai, minha gente. Como fala piscada? Aí ele falou assim, vai lá de noite, lá em casa, que é aqui, né? Aperta aqui de casa, que é a casa dele. Minha gente, ele mora aqui na esquina da casa de mãe. É, eu só pego a esquina e desço um pouquinho e já chego lá na casa dele. Hã? Ele falou, vai lá de noite. Ó pai. Aí tudo isso o quê? Vai lá de noite, tomar um café comigo e nós tomar um banho de piscina. Eu digo, pô, deixa a porta aberta a noite toda e é que eu vou. Eita, meu mãe. A senhora tá tão fácil assim, é? Não, eu não sou fácil pra ninguém. Que foi, ih, tô dizendo desse jeito, deixar a porta aberta. Eu sou difícil, não sou fácil pra ninguém. Difícil desse jeito? Hum. Difícil, difícil é um prédio. Pergunta a ele, se eu fui, e se eu fui, ele não abriu nem as portas. Não, não venha não. Eu sou mentiroso. Que agora eu já sei. Aqui ele é um mentiroso, por isso que tem muita gente aí que fala que ele é com gambamento. Mentiroso. Oi, não, escuta, por isso que eu já sei que você só vive lá na chácara. Sério mesmo, Brenda, sério mesmo, eu não tô falando mentira não, viu? Tá falando mentira. O amor vai pra lá. Agora o bispo parece que tem dia namorador também, né? Quem? Não tem dia namorador. Ô, meu Deus do céu, aí você tem que perguntar a ele, eu acho que sim. Eu perguntei a mim pra você. Eu acho que sim, quem? Oi, agora você aceitou meu conselho, foi? Essa vez. E agora você aceitou, minha gente, mãe parece uma criança. Meu Deus do céu, sem direito. Também é o pai, ó. Ai! Olha, vem cá, que nós temos um assunto importante pra falar, tá? Todo mundo querendo saber. O povo tá indo no meu Instagram pra perguntar. O quê? Se você foi lá na casa dele tomar esse café. Ela não fala não, mãe. Não, eu já fui na casa dele, eu não fui só tomar café. Ô, gente! Eu não sou. É o quê? Eu subi lá pra cima, porque eu queria ver a casa. Eu fiz uma casa muito ruim da casa dele. Mãe, a senhora não vai cair na laia dele não, viu? Mãe, que aquele véio é safado. Eu digo. É, vocês falam isso aí, quem sabe? Olha, olha, abaixa o fogo, velho. Eu não sei de safadeza de ninguém. Sabe não? Eu não sei não. Aí tu acha que ele chamou tu pra ir tomar um banho de piscina por ele? Porque era ele aqui. A gente ia nós dois tomar um banho de piscina. Ô, Brenda, isso não é normal, não? Óbvio que não, né, mãe? Por que vocês acham da gente ir numa casa de tomar com uma pessoa convidar pra ir lá tomar um banho de piscina e eu... Óbvio que não é normal, né, mãe? Molada. Ô, meu Deus do céu. A senhora tinha me dito que ele tinha chamado você pra tomar um champanhe. Tomar um café e um banho de piscina. O champanhe que eu ia levar a sua. Aí a senhora acha que ele não ia agarrar a senhora lá na piscina, não, era? Vou levar o champanhe e eu vou levar os caras. É o quê? É o quê? Levar o champanhe e os caras. Ô, meu Deus do céu, minha gente, mãe, tá louca. Vai comemorar. Ela me ligou ontem e disse... Tu não falou que queria que ele fosse teu padrasto? Eu não disse isso, não. Ivie queria. Eu não disse isso, não. Ivie queria que ele fosse o padrasto dela. Ela tava doida que eu me encontrasse um tímido por aí e doida que ele fosse o padrasto dela. Eu não disse isso, não. Eu disse que eu não queria que ele fosse, que Deus me livre. Tá ficando doida assim, ó, é a senhora, ó. Por que ela queria? Sei lá. Acho que ela tava na solidão, precisando de um pai. Parecia pra dar carinho. Ô, mãe, pelo amor de Deus. Minha gente, a velha história continua, né? Eu aqui morrendo de ciúme dessa velha aqui. Da minha velha. Tá aí o mistério, gente. Olha, eu vou bater. Essa aqui, ó. É pra saber das coisas. Essa menina, deixa eu contar. Pronto, agora, Brilha. Vou contar só pra você. Agora vai espalhar, viu? Pronto. Não, fala não. Vai, conta. Vou espalhar. Não, eu não vou falar não. Vai, conte. Conte, vai. Eu vou contar não. Tu deu o quê? O quê? Tu deu o quê, a tirinha? Eu deu o quê? É o quê, mãe? Brinda. Mãe, tu se indireita, viu? Oi, a senhora ligou. Minha gente, amiga, pra tu aí lá fora. Minha gente, mãe, ela tá meio depressiva, porque ela disse que ele tá lá no Piauí já tem bem um mês e que não... Aquele cu de gambá nem me levou. Aquele cu de gambá não. E agora o que é gambá? É um gambá. Você sabe que é um animal que... É um bicho da Lorena que tem animado. É. Ó, deixa eu ver um negócio da senhora. Ele não levou a senhora por quê? Ah, eu sei lá. Acho que lá ele deve estar com o torneiro, com o tanto ponto. Ô, Jair, eu ia usar o chifre de boi também. Oi, namorado à distância igual cabeça de boi. É, eles estão namorando pra lá e a gente tá aqui só, bestando. Oi, namoro à distância igual cabeça de boi. É membrina, não vai nós. E tu sabe o que é que significa? Sei, a gente leva pra lá e a flor e tá aqui bestando dentro de casa só. Trabalho, 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 trabalho. Namor à distância é igual cabeça de boi, perto do chifre e longe do rabo. Eu quero um amor bem à distância assim, mas eu quero contato. Quero contato, a gente seja uma vez no ano. Ai, tá, pois, deu um cacete mesmo, uma vez no ano. Eu quero três dias comigo, resto pra lá. Ah, pois, minha filha. Quero contato, minha filha, contato de todo jeito. Ô, mãe, mãe deu um beijinho nele. Deu o quê? Mãe, quando deu um beijinho nele, sentiu o cheiro de engangamento? Não. Não? Não. Tem certeza? A boca dele é virgem. Ô, meu Deus, vis-maria. A boca dele é virgem. De que linha? Hum. E da parte dele, pra mim, a minha também é virgem. Mas, mãe, deu um cheirinho? Um cheirinho. Cheirinho de quê? Deu? Deu? Eu vou ficar isso aqui. Vou dar tolar o dedo nesse vídeo, vai. E vamos começar. Vou esperar a querida chegar aqui em Serra, porque eu botei esse dedo de frente. Né, mãe? É, 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 agora eu quero ficar de frente, assim, na palestra com ele mesmo e do bichinho. Tu é bom, tá, por quê? Porque essa cabeça tua parece ficar minha boa de levar os cacos comigo. É, 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 é